É aqui nessa casa que fica no Jardim Dom Fernando I, região leste de Goiânia, que moram o seu Gervásio de Jesus, ele que tem 70 anos de idade, sem condições de trabalhar, doente. Ele já trabalhou como salvo a vida de clubes, trabalhou na construção civil, trabalhou com reciclagem, mas atualmente não está conseguindo mais trabalhar. Aqui além dele moram os dois filhos, o Rondivon de Jesus, que tem 48 anos, e o Eliton Batista, que tem 38, além da Vitória, essa menininha de 6 anos, ela que foi adotada pelo seu Gervásio com 13 dias. A situação é realmente muito difícil aqui na casa, que está ameaçando cair. A casa é antiga, foi construída há mais de 30 anos, e quando chove, pelo que a gente está vendo aqui, seu Gervásio, essa casa ameaça cair a qualquer momento. A qualquer momento, porque aqui chove forte, nós saímos de dentro, porque ele está a qualquer hora caindo. Agora, além do seu Gervásio, os dois filhos biológicos, essa filha adotiva, moram com ele aqui, sete netos. São ao todo 11 pessoas que moram aqui nessa casa, e a situação está difícil. Eu estou doente, não tem condição de eu trabalhar mais. E tem muitos meninos aqui. Tem muitos meninos, né, netos, e o que eu ganho, não dá para sustentar esse povo, não dá conta. E para ajudar nas despesas aqui da casa, o Ronivon e o Elton, eles trabalham montando feiras. E como muitas feiras começam ali na madrugada, e eles não têm condução, não têm moto, não têm bicicleta, não têm uma forma de chegar até bairros afastados aqui de Goiânia, o que é que eles fazem? Eles saem aqui por volta de 10, 11 horas da noite, dormem na rua, para começar a trabalhar por volta de uma hora da manhã. Uma hora da manhã. A gente depende das feiras, né, para poder manter, se alimentar, pagar as contas, a água, a energia. Para estar na feira uma hora da manhã para ajudar a montar ali as bancas, vocês acabam saindo bem mais cedo? A gente sai bem mais cedo. Se é mais cedo, senão não tem como investir. Se é de queira meia-noite, a gente vai de a pé, né, se é de queira meia-noite. Vocês saem daqui, por exemplo, tem feira que vocês fazem lá na Vila Nova. Saem aqui do Dom Fernando a pé até a Vila Nova? Uma vez eu fui de a pé, eu e meu irmão, porque não tinha hoje, né, a gente foi de a pé daqui até lá, na 9ª Avenida. E o dia que vocês ganham na feira, o que vocês fazem com ele? A gente põe coisas para comer, né, para pagar a água, a energia, né. Se não fazer isso, como é que vai para pagar, né? A gente depende dessa feira de sexta e domingo, né. Então vocês ajudam a montar feiras para ganhar o pão de cada dia? Isso mesmo. O Eliton, que também trabalha montando feira, ele estava dizendo que ele precisa até fazer uma cirurgia de hérnia. Mesmo assim, você continuou trabalhando também? Continuou trabalhando. Eu deixei de fazer a cirurgia porque meu pai sozinho não dava conta, né. Tem que trabalhar. Aí tem que trabalhar, manter a casa, pagar a energia, água e manter a despesa para as crianças também. Porque é muita gente aqui, né? É muita gente. O André, vamos mostrar aqui do lado de fora, da casa, olha aqui, a parede caindo, os tijolos, olha aqui, estão se soltando. Aqui também, olha aqui, desse outro lado, aqui na parede, já tudo exposto. Aqui na sala da casa, do seu Gervásio, a gente, vamos começar pelo chão, André, olha aqui, tem um buraco, aqui o piso está quebrado. Tem até uma caixa de esgoto que fica aqui dentro da sala, isso porque o senhor não tinha espaço para fazer uma fossa aqui. Não, o espaço foi esse, tem que fazer aí, não tem que chover em nenhum lugar. Tem que fazer aqui? Aqui dentro. Agora, além disso aqui, olha como é que estão aqui, paredes, o telhado também. Aqui, André, tem até uma abertura ali que quebrou a telha, como é que foi ali? Aí foi um vento forte que deu aí, que deu a telha. Destelhou a casa inteira? A casa inteira. Aqui nesse quarto, dormem, nessa cama, dorme você, o Hélito e sua filha? Eu e minhas duas filhas. Como é que é dormir num quarto como esse aqui, que está quase caindo as paredes e o telhado? Parece um pesadelo, né? Isso aqui é um pesadelo. Quando está chovendo, como é que é aqui? A gente fica meio acordado, a gente tenta se sair da goteira, que moia ali. Moia tudo? Moia aqui, moia tudo aqui, olha. E aqui? Aqui, moia até a minha televisão também. Esse aqui, o seu colchão, já é um colchão já bem velho, né? É, está velho, você pode ver. Do lado também aqui? Tudo, eu estou... A gente não pode fazer nada quando... Tem que sair de dentro também. Naquele canto que eu vejo lá, aquilo é infiltração de água de chuva? É, também é infiltração de água de chuva. Molha tudo aqui? Molha tudo. Nada, molha por... Conta para a gente, quando está chovendo, como é que você fica aqui dentro? Ué, fica acordado, com medo da casa cair, né? Nós ficamos deitados e os pingos caem na cara da gente. Aqui o colchão de vocês está... Estou vendo que está meio molhado, alguma ponta aqui. Isso é água de chuva? É. E aqui você não tem nenhum espaço para você guardar as suas coisas direito aqui? Não. As nossas roupas nós botamos na caixa lá. Como não tem um guarda-roupa, não tem um armário, vocês guardam aqui? Sim. E aqui, pela janela... Olha, tem até o tijolo ali, ó. Está soltando, André. É até perigoso cair em cima de vocês aqui, Thais. É. Aqui, ó, a balança toda. É até perigoso isso aqui cair em cima das crianças que dormem também aqui nesse quarto. Bom, entrando aqui nesse corredor, seu Gervásio, vamos entrar com a gente aqui? Olha aqui, ó. A gente já vê a parede estufada. Isso aqui é porque a parede está caindo para cá. É. Essa viga, ela ficava lá rente à telha. É rente à telha. Ela afastou, foi muito aí, ó. Esse aqui é um banheiro que... Olha o piso ali, já desabou. Já está afundando tudo lá, o piso dele. O piso, não tem como vocês usarem. Não. Olha aí, o piso na parede também tem problemas, o piso tem problemas. Onde tinha o vaso ali, você já tiver que interditar tudo? Foi. Sim, porque a qualquer hora ele pode afundar, esse piso aí, ó. Então, esse é o banheiro aqui de vocês? É. É onde vocês tomam banho? Isso. Eles colocam uma mangueira aqui nessa torneira aqui e vocês tomam banho de torneira? De torneira. Essa aqui, ó, é a mangueira que eles colocam. Mostra lá. Põe lá pra gente ver, seu Gervasso. Põe lá pra gente ver. Então, na verdade, como não tem chuveiro aqui nesse banheiro, eles colocam esse pedaço de mangueira aqui nessa torneira. Vem aqui, aí liga e toma o banho com ela aqui, ó. Olha aí, ó. Segura na ponta aí. Olha aí, ó. Vira lá pra parede lá. Olha aí. Aí vocês abrem a torneira e é assim que vocês tomam banho? É assim que nós tomamos banho, ó. Ali tem um bebezinho, olha aí, o bisneto, dois meses de vida. A bebezinho tá aqui e olha as paredes aqui, ó. Todas úmidas. É perigoso. É até perigoso pra criança, né? É perigoso. Olha ali a janela. O vidro aí, ó. Tá tudo acabado. A janela ali não tem vidros mais, André. E lá naquele canto, aqui do nosso lado esquerdo, André, olha ali o tamanho, olha a abertura. Dá pra... Isso é a parede que tá separando. É. Como é que é, seu Gervasio, viver nessas condições aqui? É como se der. A gente vive de teimoso, né? Porque não tem condições arrumar. Eu não tenho condições pra nada. O salário que eu ganho é R$ 900. Pra tratar desse povão, nós passamos três fatos das coisas. Tem vez nem pra amanhã cedo, não tem pra comer. Pra mim, não importa. É pras crianças aqui. Às vezes bate aquele desespero de não ter... Desesperado aqui, a criança, porque... O dia que eu pego, tô devendo... Vocês sabem, quando eu tô devendo talão, sete talão de água e energia. Tô devendo... Aí que o dinheiro não dá, porque eu compro as coisas pra se querer comer, já não me encontra comigo não. É com eles. O que você imaginou que passaria por isso? Não, nunca pensei na minha vida, porque quando eu era jovem, eu trabalhava, eu não pensava que ia acontecer esse momento comigo. Aqui falta arroz, feijão, é óleo, tudo. Vai lá, quer, tem de comer, falta. Chega a hora de fazer o almoço, não tem isso pra fazer. O que que faz? Tem que ver, eu me traz uma verdura na feira, acertei o arroz. Então, eu fico dizendo que é verdura, nós comemos com arroz. Já comeu arroz branco aqui? Já, muitas vezes. Como é que é comer arroz branco? Bom, a gente não pode reclamar da sorte, que tem mesmo esses arroz com a verdura, já é alguma coisa, né? É ruim quando não tem nada. Olha a geladeira dele aqui, André. Segura aqui a porta da geladeira, seu Gervásio. Olha aqui, ó. Tem algumas verduras. Isso porque uma pessoa que procurou a nossa produção, trouxe aqui uma cesta, trouxe um produto aqui para o seu Gervásio, mas às vezes não tem nem isso aí. Tem que ver que não tem. Olha aí, ó. A geladeira tem as verduras, que ele ganhou. Não tem mais nada aqui, ó. Não tem mais nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Olha aí, ó. Tem buraco na pia. A parede ali já está toda úmida. A casa do senhor vai ter que ser demolida e fazer de novo. É, isso é verdade. Porque se... Não tem como reformar mais isso aqui, né? Não, não tem como reformar, não. Não tem de fazer outro. É tudo úmido aqui, né? É. Está tudo molhado aí, ó. Molha tudo. Olha aí, as paredes úmidas, paredes molhadas. Molharam. É, o cheiro de mofo também, por causa da chuva. Por causa da chuva. Vendo isso aqui, vivendo a situação, o homem chora? Uai, tem que ver que a gente fica desesperado e chora, né, Luâncio? Que situação que o senhor se desespera aqui? Uai, é porque eu fico aí assim, minha vida é da idade que eu estou. Ver uma situação, morar de mim desse jeito aqui, ó, não tem condições, né? Quanto tempo que o senhor não come, assim, uma comida boa mesmo? Eu vou, na verdade, nem lembro o tempo, né? O que o senhor gosta de comer? Olha, tem negócio de frango, costela, esses três, pra mim, tudo é bem-vindo. E quanto tempo que o senhor não come uma carne boa? Vou estar com tempo agora. Quanto tempo? Olha, já tem mais de dois meses ou três, que nós comemos aqui, até vem, feijão com arroz. E aqui, né, o abacate que caiu aqui desse pé, que fica no quintal, senhor Gervasio, às vezes, isso aqui é o que essas crianças têm pra comer? Isso aí, é, as crianças comem. Aqui, até vem, sem o café da manhã, é como o abacate. O senhor tá falando sério, pela manhã come isso aqui? É, é o abacate. Não tem outra coisa pra comer? Não. Você tava falando que vocês comiam o que mais aqui, além de abacate? É, manga. Cedo? Cedinho? Aham. No café da manhã comia manga? Aham. E pão? Pão não tem, tem mais, nós não comemos, tem peixe que nós comemos. Tem dia que não tem pão aqui, não? Aham. Tem dia que não tem? Não. Até a manga verde vocês comiam aqui? Aham. Como é que é ver crianças comendo abacate e manga pra matar fome, se você já gosta? É, aquele me corta o coração, eu fico apavorado. Qual foi o pior dia que vocês comeram aqui? Só arroz puro. Arroz branco? Uhum. Como é que é comer só arroz branco? É muito ruim. É puro, é seco, não tem nem suco pra beber. Como é que é ficar com fome? É seco, com pedado. Dói a fome? Dói muito. Onde que dói? Na bacia. Se tá um roncando na barra que você dói demais. Você fica com o papai pedir comida e aí não tem dinheiro. Quando você pede comida pro papai, o que que o papai fala? Filho, não sei, não tem, hoje eu não tenho dinheiro que ele tira pra eu pagar energia, as águas. Além da casa que está caindo, das dificuldades pra ter comida em casa, todas essas crianças que estão aqui, na verdade são seis crianças aqui, né? Essas crianças não têm material escolar ainda. Não. Estão tudo em falta. Porque dia 22 começam as aulas e não tem o material. O senhor não tem caderno, lápis, nada disso aqui? Não. Então essa é a situação aqui do seu Gervásio, dos dois filhos biológicos e a Vitória que é adotiva. Além dos sete netos, eles que passam muitas dificuldades aqui nessa casa, que fica na rua José Teixeira, na quadra 5, lote 5, no Jardim Dom Fernando 1, aqui na região leste de Goiânia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.